O que a Deus fez na travessia, não fiz tudo o que eu fiz, mas sofri, não fui perfeito, peguei, mas procurei, não passei direito, andei, corri, forrei, me atrapalhei, pontei o corpo, pontei, comecei, me planejei, achei que o amor, não fiz tudo o que eu fiz, mas sofri, não fui perfeito, tentei, mas eu tentei, passei direito, se eu me enganei, eu me enganei, se eu me aceito, não fui perfeito, mas eu te vi, os pintam fora, e aprendi a praticar, e me refiz, e sou feliz, não tenho pressa, amei, sempre joguei, Pensei, em vencer, e agora vejo, como é engraçado, pensar o que eu já fiz, pra ser feliz, Quanta loucura, mas acabei, de alma pura, pra ser alguém, tem que se guardar, pra ser a gente,